Rapaz, se liga na nova promoção do canal, mano, você tá dando mole, muitos inscritos estão ganhando skins totalmente de graça Se você quiser ganhar também, por exemplo, aqui é uma USP Operações Noturna, uma Glockzinha Nascer da Lua Star Trek Vários adesivos aí, galera, ó, Fúria Holográfico, que a galera gosta muito dos times aí, Fúria, MBR Mano, eu tô doando essas skins totalmente de graça pras pessoas que vêm aqui, ó, no site csgopoligon.com Esse é o site, tá, galera? O site é totalmente seguro, você pode logar com a sua Steam, quer ver, ó É csgopoligon.com, entendeu? Você loga no site aí, vai precisar pra você logar aqui, você loga com a sua Steam É totalmente seguro, eu já postei bastante, todos os dias eu retiro mais de 100 reais em skins lá, se você quiser ganhar skins É somente assim, lembrando, você não precisa depositar, você não precisa nada, é só você vir cá Você vai utilizar o cupom DNXCSGO, tudo maior, exclusiva promo code, você vai ganhar, mano, em média de 1 dólar, que é equivalente a mil pontos Depois disso, galera, você tira uma print que você utilizou o cupom e me manda no meu Instagram, que é DNXCSGO Juntamente com a sua trade link pra mim tá enviando uma skinzinha pra você ou um adesivo, beleza? Então curte aí, porque vale a pena, véi E aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Romário e galera, tô aqui no canal pra trazer mais um vídeo aqui pra vocês Bom galera, no vídeo de hoje a gente vai comentar sobre a data do lançamento do CSGO Mobile, né? Que é o CSGO Global Ofensivo Mobile, né? Basicamente, rapaziada, o que eu vou dizer pra vocês? Rolou muitas coisas nessa última semana, teve muitas novidades, muitos vídeos novos da galera jogando, da galera fazendo conteúdo E mano, eu não poderia deixar passar essa de uma forma gratuita, né? Que é basicamente, galera, tem muita gente que tá... Pô, DNX, que dia que vai sair esse novo CSGO Mobile? Como é que é? Vai sair? Não vai sair? É oficial? Não é oficial? O que que tá acontecendo? Bom galera, ainda a gente não tem uma data totalmente divulgada da forma correta, né? Eu já comentei aqui no canal sobre isso aqui, quer ver? Eu tô no Discord aqui dos caras e vamos ver aqui, ó Eu não sei se dá pra vocês verem tudo certinho, porque eu acho que meu webcam tá em cima, mano Eu acho que meu webcam tá em cima, eu vou tentar Eu vou copiar isso aqui, ó Recomendamos fortemente que você vincule sua conta do Facebook ou Google Para receber os pacotes de participação exclusivos durante o próximo teste Lembrando, galera, que tá escrito próximo teste Basicamente, nova beta, entendeu? Nova beta que será lançada dentro do CSGO Mobile E eu já falei pra vocês, já comentei com vocês que vai ter uma nova beta Infelizmente, a gente não tem uma data totalmente bem elaborada Falando, não, vai ser aquele dia Esse dia vai ser o dia do lançamento A gente não tem Mas basicamente a gente tem uma notícia pra vocês que vai ter sim uma nova beta Entendeu? Essa beta aqui já tá meio que confirmada com os caras Se você estiver usando uma conta de convidado Não atualiza o sistema do dispositivo Até o próximo teste Para ter certeza que podemos rastrear as informações da sua conta Bom, galera, então vamos lá Bom, então, basicamente o CSGO Mobile Ele pode ser lançado muito em breve uma nova beta Porque não vai ser lançado oficialmente agora Inclusive sobre os servidores brasileiros, espanhol, gringo Mano, vou ser sincero pra vocês Os brasileiros estão totalmente dominados em servidores BR Vou tirar uma simples comparação aqui pra vocês De algum país Vamos pôr aqui Argentina contra Brasil Mano, só pra vocês terem uma noção Os brasileiros estão com 2.643 votos Os argentinos estão apenas com 68 Então, galera, em questão de ser lançado pro Brasil Ele tem 98% de chance de ser lançado pro Brasil Agora, mano, eu vou ser sincero pra vocês Tem muita coisa que eu tô ficando chateado Que vai sair no próximo vídeo aí Acompanha, por isso que eu vou falar Eu não vou nem falar, mano Eu não vou nem falar Eu vou falar pra vocês só se inscrever aí Entendeu? Se inscreve no canal aí Ativa o sininho de notificações Mano, eu não vou falar Não vou, não vou, não vou, não vou Porque vai ser um próximo vídeo aqui do canal Muito épico Que eu vou estar explicando minha revolta Que eu tô com o CSGO Mobile Porque, cara, não dá, cara Não dá, rapaziada Não tá dando pra acreditar no que tá acontecendo, velho Aconteceu uma bomba aqui, rapaziada Uma bomba Uma bomba Que vai sair aí no canal aí em breve Já tá tudo editado, bem produzido pra vocês Entendeu? Então, se inscreve no canal Ativa o sininho E é o seguinte, galera Eu vou logo avisando pra vocês Qual a... Comenta aqui abaixo nesse vídeo Qual a chance do CSGO Mobile ser lançado oficialmente? Comenta aqui De 0 a 10 Um número aí De 0 a 10 Qual a chance de ele ser lançado oficialmente? Tá? Porque é bom a gente entrar nesse debate Porque, galera Eu quero muito que o CSGO seja lançado Mas com as novidades que a gente tem Nós vai juntando os pontos, mano Nós vai juntando os pontos, entendeu? E o que que acontece? Mano, não vou falar Não vou, não vou, não vou Deixar pro próximo vídeo, galera Vou ficar esse vídeo por aqui Espero que vocês tenham gostado Deixa o like Se inscreva no canal Em breve a gente vai trazer Umas novas atualizações pra vocês Então, mano, se inscreve Não se esqueça Mano, inclusive, rapaziada A gente tá com uma promoção De membros aqui do canal Se você se tornar membro Você ganha umas skins totalmente de graça Se torna membro aí Fora os emojis exclusivos As lives e streams exclusivas Também que vai ter pros membros Em breve, beleza? E eu vou ficando por aqui Galera, um grande abraço pra vocês Valeu Falou Tchau